Música Posso saber o que é isso aí, Zezinho? Eu não tô tentando me equilibrar na corda bamba, não. Tá chegando a geração saúde, vamos falar sobre pilates hoje, Sofia. Pô, a gente vai falar sobre pilates e sobre como não fazer igual os Zezinho Quênis. Exatamente. A gente vai aprender a fazer pilates. Você que, como Zezinho Quênis não tem a menor ideia do que fez o pilates, a gente vai conversar agora com a doutora Ked Mamaral, que é fisioterapeuta e é especialista na área. É isso aí. Música 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 Bom, tirando as brincadeiras do Zezinho Quênis, a gente tá aqui no Parque Chico Mendes, uma manhã linda e ensolarada no nosso geração de saúde de hoje, pra falar de uma das práticas mais democráticas e mais apaixonantes, que é o pilates. Pra isso eu tô aqui com as fisioterapeutas Sarah e Kedma pra conversar sobre pilates funcional. Tudo bem, Sarah? Tudo ótimo. Tudo bom, Ked? Tudo bem. Bom, vamos falar hoje desse pilates funcional, né? Porque se a gente tá falando em prática democrática, o pilates, na verdade, ele se adapta a você, ao seu objetivo, não é? Conta pra gente. Sim, o pilates é uma atividade fantástica, Mayara, pelo fato de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, se eu quero fortalecer a minha coluna, os meus joelhos, eu vou fortalecer sem impacto nenhum. Eu quero emagrecer, eu vou trabalhar um pilates funcional, algo pra perder peso. Então, o bom do pilates é justamente essa funcionalidade, né? É uma técnica também de alongamento, então você trabalha tudo ao mesmo tempo. Verdade, a gente ganha resistência, né? Porque a gente percebe aqui que os exercícios, apesar de parecerem fáceis, eles demandam um esforço, assim, muito grande, não é, Sarah? Com certeza. Tanto que o aluno, em pouco tempo, ele ganha uma resistência muito boa. Respiração, força muscular. Sempre tendo cuidado com a contração muscular, respiração, que tem que estar tudo em sinergia, né? Verdade. Agora, assim, e a gente pode fazer em qualquer lugar. Eu acho que é uma das melhores coisas, é que a gente pode colocar no carro o seu tapetinho, a sua bola, e já tendo consciência de quais são os exercícios, a gente pode fazer pilates em qualquer lugar. Sim, hoje tá muito na moda atividade ao ar livre, né? Tipo, eu viajo, eu posso fazer na praia. São, inclusive, muito mais estimulantes, diga-se de passagem. Exatamente, né? Fogem a rotina, deixam a gente, assim, com mais vontade de praticar, né? Porque num visual desse aqui do Parque Chico Mendes, né? A gente já chega numa manhã linda dessa com vontade de ficar em forma. Com certeza. É sempre bom sair da mesmice, fazer coisas novas, ter um espaço maravilhoso desse pra fazer o exercício. É gratificante mesmo. Bom, agora, quem pode fazer o pilates funcional? Porque aí ele é um pouquinho mais, digamos, ele é um pouquinho mais pesado do que aquele pilates tradicional do estúdio, né? Boa pergunta essa sua, Mayara. É claro que uma pessoa que tem lesão na coluna, tem lesões no joelho, tem alguma alteração, né? Alguma lesão no corpo, não pode fazer o pilates funcional, né? Por isso que antes disso é feito uma consulta, uma avaliação corporal, né? Eu tenho que ver os exames, estudo direitinho pra saber em que pilates você vai se encaixar. Agora, tem uma perguntinha, né? Que muita gente em casa fica querendo saber. Numa sessão de pilates funcional, por exemplo, tem como definir quantas calorias a gente pode chegar a perder, sabe? Bem, no pilates funcional, como ele é uma atividade de bastante intensidade, Varia muito, né? De pessoa pra pessoa, mas mais de 200 calorias, com certeza, a pessoa perde. Com certeza. Podendo chegar, de repente, sei lá, dependendo do metabolismo, até umas 600, 700 calorias? Com certeza. Por da intensidade da alta? A gente depende porque a pessoa, ela começa num nível e vai aumentando, né? Aumentando o número de séries, as repetições, então varia bastante. O bom do funcional é que você dá funcionalidade, como o próprio nome diz, ao exercício. Não fica naquela coisa repetitiva. Rotina é horrível, já basta a nossa rotina do dia a dia. Então, eu coloco algo diferente, que desestabiliza, que eu vou ter que ter mais força de abdome, né? Lembrando também que o pilates funcional tem que ter a mesma contrologia que existe no pilates. Respiração, postura? Sim, tudo da mesma forma, sem fugir dos princípios. Então, é um conjunto. É pilates. É pilates, independente da intensidade, tem que ter os princípios, sem fugir deles. É verdade. Bom, gente, é mais uma opção pra você aí levantar do sofá, encarar a vida, encarar uma manhã linda como essa, cuidando da saúde, perdendo calorias e ficando em forma com essa modalidade aqui, que essas duas fisioterapeutas lindas hoje nos apresentaram, que é o pilates funcional. Kedima, muitíssimo obrigada. Inclusive, eu quero deixar o contato. Tá aparecendo aí na tela o telefone do espaço Kedima Amaral, né? Que, inclusive, está nas redes sociais. E quem quiser fazer uma aula experimental, né? Digamos assim, pra descobrir o pilates. Como é que faz? Sim, liga no 3226-2260, agende a sua sessão e usufrui também desses benefícios, né, do pilates, que é algo fantástico. Você vai gostar. Bom, pode marcar então. Eu vou marcar a minha sessão, que, aliás, eu tô meio sumida do pilates, entendeu? E eu preciso voltar. Posso ligar lá e marcar então? Com certeza. Será muito bem-vinda, assim como todos. Bom, e se você em casa ficou interessado, então não perde tempo. Venha você também se apaixonar pelo pilates, como eu. Um beijo. Nossas redes sociais estão aparecendo aí no vídeo também pra você acompanhar. A gente vai ficando por aqui. Manda sua dica pra gente, pro Geração Saúde, da semana que vem, tá bom? Agora a gente volta pro estúdio. Tchau, tchau. Olha, tem novidade na cidade. Pra você que gosta de um bom almoço executivo, pra deixar você com água na boca, minha amiga Sofia... É verdade. Agora não é um almoço executivo como o pessoal de casa tá acostumado, não. É em grande estilo, viu, Mayara? É verdade. Com uma vista maravilhosa, estacionamento, conforto e todo o sabor que o Best Western Grand Lune Plus oferece pra você. Gente, hoje é segunda-feira, é dia mundial de começar a dieta. E o Geração Gazeta, nessa hora, não vai te ajudar em nada. Nem a própria apresentadora, gente. Escapou dessas delícias que vocês estão vendo aí as imagens no vídeo. Olha, aguenta coração. Seguinte, eu vim até o Best Western Plus, o hotel mais chique, mais bacana da cidade. Pra conversar com a Pâmela, gente, que já tá aqui do meu lado, estreando na televisão acriana, sobre os almoços que vocês têm oferecido aqui, com garbo e elegância, como diria Zezinho Kennedy. Toda semana, vocês têm esse cardápio tão lindo, tão caprichado à disposição das pessoas, Pâmela? Correto. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15 horas. E é sempre com esse capricho aqui, todas essas saladas já ficam à disposição, só pro pessoal de casa entender. E aqui a gente tem quatro tipos de pratos que estão à disposição no cardápio. Exato. Nós temos o nosso buffet de salada, que ele é livre, né? Ele tem sempre, em média, cinco, seis tipos de salada, com molhos especiais feitos pela nossa cozinha mesmo, tá? E com relação ao cardápio, normalmente a gente busca variar um pouco, mas sempre tem uma opção de carne vermelha, uma opção de ave, uma opção de peixe e uma opção de massa. Que bacana. A gente, lembrando, que a gente já conversou aqui antes com as pessoas do hotel e a gente sabe muito bem que o trabalho é todo feito dentro de uma base nutricional. Então, todas essas saladinhas são opções super saudáveis, bacanas, bem fresquinhas, esperando por você aí de casa, né? Isso. Nós buscamos esse cardápio executivo justamente pra atender essa questão. O buffet, normalmente, ele fica exposto e você vai se servindo. O executivo, não. O executivo, a pessoa chega, enquanto ela vai comendo a salada dela, a gente vai preparando o prato. Então, o prato vem quentinho. Maravilha, gente. E olha, não é pra... a gente fala prato executivo, fica até chato, pra não desmerecer a concorrência. Mas dá uma espiada que tem aqui, gente, moqueca, tá? Moquequinha mesmo, pra uma pessoa, que coisa mais fofa e com cheirinho, tão gostoso, tem uma massa super especial. Mas a diferença é que é mais fácil, mais prático do que a la carte, porque você recebe o seu prato prontinho, feitinho, em 20 minutos. A promessa é essa. Em 20 minutos. Exatamente. Então, é uma paradinha estratégica no seu dia, ó, pra retomar as atividades da tarde, super bem alimentado, num ambiente como esse. Outra coisa, que o preço é competitivo, né? Às vezes a pessoa pensa que pela estrutura tão bacana, o estacionamento, que é assim, uma... nossa, é um diamante, né? É valioso na hora da gente compor o tempo mesmo, a rotina. Fica muito fora do padrão. E, na verdade, não. Vocês seguiram uma tabela super bacana mesmo, né, Pamela? Exato. Hoje em dia, o nosso preço, ele é bom comparado ao mercado realmente. Meditivo mesmo. É meditivo mesmo, justamente pra que as pessoas venham, elas experimentem a nossa comida. Porque quem vem, sempre vem de novo. É verdade. E por falar em vir de novo, em vir até o Best Western Plus, gente, vamos falar de Dia dos Namorados, que tá aí, viu? Você, se já encontrou a sua cara metade, ou se tá paquerando. Vamos fazer uma gentileza. Olha que coisa linda a programação do Best Western. Conta pro pessoal de casa o que tem aqui para os apaixonados. É, no Dia dos Namorados nós estamos nos preparando justamente pra ter um jantar especial todo voltado para o Dia dos Namorados. Com já reserva de mesa, né? A decoração, nós vamos decorar todo o nosso salão voltado, essa questão do Dia dos Namorados. E também nós temos alguns pacotes especiais nos apartamentos, né? Olha, gente, então faz o seguinte. Prepara uma noite super especial pro seu amor. Ainda por cima, deixa de pobreza. Fica aqui no hotel, dá uma variada. Porque amor a gente tem que alimentar todo dia. Tem que alimentar, tem que fazer um carinho especial. Então, numa data como essa, a parte dessas questões comerciais, né, Pâmula? É legal a gente poder caprichar, faz um jantar bonito, prepara uma... E vem linda, né? E vem lindo, bem vestido, bem cheirosinho. Já dorme aqui no hotel também. No dia seguinte toma café da manhã. Tudo no mesmo pacote? Tudo no mesmo pacote, exatamente. A gente tem pacote só a janta, se a pessoa preferir. E o pacote também com hospedagem. E o café da manhã, que no dia seguinte é servido, né? Delicioso. Bom, e aí, gente, casais criativos, por exemplo, que quiserem dar uma customizadinha, né? Se de repente quiser preparar, pode chegar aqui na Pâmula e dizer Pâmula, quero arrasar, quero fazer isso, isso, assim assado. Dá pra fazer também? Isso. Nós estamos montando, na verdade, duas opções que seriam diferenciais. Que seria um pacote romântico de jantar na piscina, que ainda a gente não tem reserva da piscina. E também só do espaço do bar, né? Que é toda uma parede de vitrine para a piscina também, mas é um local mais à parte. É pra realmente pessoas que querem fazer algo especial naquele dia, pra que ele tenha esse espaço aqui dentro também. Já pensou, gente? Que noite especialíssima de cinema. Bom, mas até lá, você tá vendo aí todos os contatos do hotel aparecendo no seu vídeo. Não tem desculpa pra não arrasar no dia dos namorados. E não tem desculpa também, se você é solteiro, enfim. Pra gente voltar aqui no assunto do almoço, que tá com um cheirinho maravilhoso, caprichado. A equipe sempre sorridente. Sempre que a gente vem ao Best Western, tem gente simpática, como a Pâmula e a equipe dela inteirinha, pra distribuir sorrisos e qualidade pra você aí de casa. Tem coisa melhor do que tomar o nosso tempo assim, gente? Investir o tempo na gente, no nosso bem-estar. Pâmula, adorei. O povo de casa acha que é cenografia aqui, tudo isso. Então, vamos mostrar que não é. Sou sua convidada pra gente provar todas essas delícias aqui. Claro, com certeza, fica à vontade. E aí de casa só espia um pouquinho, tá? Depois, ó, o vexame fica para os bastidores. Obrigada, até a próxima oportunidade. Daqui a pouquinho tem mais Geração Gazeta pra você ir de casa. Não dá tempo de dar uma voltinha ali na cozinha e voltar.